Olá, professora Valdina Gomes. Mais uma vídeo-aula para vocês, disciplina de redação, tá certo? A indicação da aula de hoje é o seu livro de redação, tá bom? E a nossa acolhida. Então, eu começo com uma mensagem para vocês e ela diz, tenha fé na vida, tá bom? Eu gostaria que vocês não passassem, não pulassem essa parte do vídeo. A acolhida é muito importante, é um momento de espiritualidade muito valorizado em nossa escola. Por sermos uma escola de sentina, primamos e valorizamos esses valores, esses sentimentos, para que nos diferencie dos outros, essa capacidade de olhar o outro, como nós gostaríamos de sermos olhado, do olhar de qualidade, de atenção, de nos colocarmos no lugar do outro, realmente. Então, a nossa escola vislumbra esses valores tão necessários, tão importantes na nossa existência, tá bom? E o texto é tenha fé na vida, tá certo? Ele diz assim, Você já reparou como a vida nos surpreende? A vida é realmente uma caixinha de surpresas, de onde menos esperamos saem coisas surpreendentes, que mudam completamente a nossa existência. Por mais que façamos planos, por mais que sonhemos e tentemos controlar o nosso futuro, há coisas que não estão em nossas mãos. O melhor a fazer é estarmos preparados. Precisamos ser flexíveis, porque de repente podemos ter a vida de pernas para o ar. O importante é não nos assustarmos, não nos desesperarmos. É preciso ter paz, esperança e paciência sempre. Tudo que ainda não acabou pode mudar. E cabe a nós conhecer os nossos pontos fortes e fracos. E ter um pensamento positivo para fazer que das crises saiam belas oportunidades de transformar a nossa vida. O melhor é pensar nas surpresas da vida com provocações que não fazem sair da nossa zona de conforto. O futuro a nós pertence. Cabe a nós dele, fazer dele o lugar onde queramos estar. Aconteça o que acontecer. Que nos falte tudo, menos a fé em Deus. Então, com esse pensamento, que a gente inicia a nossa aula de hoje, tá certo? Vamos para a indicação da nossa agenda, tá bom? A gente começa com a correção da página 84. A 93, veja bem a correção, não a resolução, tá bom? Eu gostaria da sua atenção. Aí no texto da página 84, ele é um texto de publicidade, tá certo? O foco de recurso específico das peças publicitárias. É um gênero de anúncio publicitário mesmo. Ele traz as práticas de linguagem informal, do sentido, tá bom? Logotipo, logomarca, frase, título, derivação. Aí a gente vai para a página 85. Antes de iniciar as atividades dessa sessão, eu leio o texto a seguir. Vamos lá para a leitura do texto, né? Anúncio publicitário. Publicidade é a arte de fazer propagandas através de anúncios com fins comerciais, tá certo? Ou políticos, é sendo uma ação psicológica sobre o público. Aurélio Buarque, de Holanda. As propagandas dos anunciantes, além de leitores e espectadores, ouvintes, sustentam economicamente jornais, revistas, sites, TVs, rádios, constituindo parte das informações veiculadas por estes suportes. No anúncio publicitário, a forma, o conteúdo, bem como as características da informação e o modo de persuasão, são definidos de acordo com os objetivos a serem alcançados. O público visado e o suporte em que será vinculado, internet, televisão, rádio, jornal, revista, folheto, painel, etc. A escolha do suporte ao veículo para o anúncio se faz sempre em função do segmento de público que se pretende atingir. A propaganda visa tornar simpático um produto ou marca, quebrar a resistência do consumidor e predispô-lo favoravelmente a esse produto ou a essa marca. Para tanto, promove ou reproduz certos valores sociais, certos padrões de comportamento, determinado estilo de vida e chega a criar necessidades artificiais ou inexistentes. Mas também se coloca a serviço de bens não comerciais ou de interesse coletivo, como no caso as campanhas de saúde, de educação, de difusão cultural e outras. O anúncio publicitário pode ter diferentes formatos de acordo com objetivos, suporte, etc. A imprensa escrita apresenta de forma geral os seguintes elementos. Olha aí. Frase título, geralmente no alto início do anúncio, deve ser criativa e chamar a atenção do leitor. Slogan, frase ou expressão que procura destacar a qualidade do que é anunciado. Imagens, ilustrações, fotos ou gráficas relacionadas ao texto da propaganda. O texto, propriamente dito, apresenta argumentos para convencer o público-alvo, informações para contato. Logotipo ou logomarca, símbolo que representa graficamente, em geral, por uma letra ou um grupo de letras em desenho, estilizado, um produto, marca ou instituição para identificá-la. Nessa peça publicitária não há um produto sendo vendido, pois se trata de uma campanha institucional. O que é anunciado? É anunciado o patrocínio da Petrobras, a 12ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. A quem se destina essa peça publicitária? Aos leitores da revista O Globo, do Rio de Janeiro. Por que a revista O Globo teria escolhido como veículo deste anúncio? Provavelmente porque se supõe que o público leitor da revista seja também leitor de livros. E o mais importante, tenha bom poder aquisitivo. Portanto, tenha automóvel e consome os produtos fabricados pela Petrobras, gasolina, álcool e tístico. Vamos refletir sobre a relação entre o texto e a imagem principal do anúncio. Releia a frase título do anúncio. A gente está investindo em um combustível que leva você muito longe. Descreva a imagem principal do anúncio antes de observar essa foto. Você vai observar o marcador de combustível de um automóvel Volkswagen, modelo fabricado, em 1963. Aí você vai dizer, a imagem principal do anúncio imita o marcador de nível de combustível nos automóveis. O marcador foi construído graficamente com os seguintes elementos. Assim, os indicadores de nível R, 1 sobre 2, 1 sobre 1, e dois espaços intermediários. Abaixo, um litro aberto, no qual algumas páginas reunidas imitam o ponteiro marcador do nível do combustível. Um ponteiro está próximo do nível 1.1, tá bom? Então, você vai fazer essas referências, né? Pode ser com as suas palavras, contanto que você descreva a imagem principal, tá bom? No texto que está no pé da página, lê-se essa frase. A Petrobras sabe que a leitura é uma das principais fontes de energia para o desenvolvimento social do país. Qual a expressão dessa frase tem relação com a palavra combustível que aparece na frase título? Fonte de energia. Que imagens correspondem a essa expressão? O livro e a luz, que lembra o sol. Correspondem à expressão, né? Fonte de energia. Aí. Vamos reunir no quadro abaixo tudo o que vimos nos itens anteriores. Preencha com os itens indicados. Produtos fabricados pelo anunciante. Aí você bota do lado. Combustíveis para automóveis e outros meios de transporte motorizados. Produtos oferecidos na 12ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Livros. Finalidade dos produtos do anunciante. Servir de fonte de energia para veículos motorizados. Finalidade dos produtos da 12ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Servir de fonte de energia para o desenvolvimento social do país. Elemento da imagem principal que representa o anunciante. O marcador de combustível de veículos motorizados. Elemento da imagem principal que representa a 12ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O Livro era aberto. Esse gênero de anúncio é feito para vender, não diretamente, o produto produzido pela empresa anunciante. Mas a imagem da marca. Como isso aparece no texto. Aí você pode dizer, né? Que embora em pequena, a marca é destacada no texto. Por um ponto que a separa da disjunta de verbial. Petrobras com você. Além disso, as expressões fontes de energia. E está levando para perto. Remetem aos produtos da empresa anunciante. Petróleo, gás e seus derivados. Qual o slogan da empresa anunciante? O desafio é a nossa energia. Andando para a página 88. No texto da parte inferior do anúncio que analisamos. O anunciante se apresenta com seu nome. Na frase título, isso não acontece. O sujeito da frase título é a gente. Assinar as alternativas que considerar pertinentes em relação ao emprego desse sujeito. Aí você vai ter. Trata-se de uma forma descontraída e empregada para a vocal leitor sério da revista? Não. Essa expressão da linguagem informal que equivale a nós foi empregada para a de pronto e incluiu o leitor na ação anunciada? Exatamente. A informalidade da linguagem é um recurso para aproximar do destinatário a mensagem anunciada? Também. Então, responde a questão B e C. Vamos trabalhar com alguns slogans. Primeiramente, tente descobrir que tipo de produto cada slogan visa promover. A TV que me faz bem. Aí você pode colocar uma emissora de TV, um televisor. Colheres, cheguei. Aí você pode dizer que qualquer alimento que se consome com colher, uma marca de talheres. Não é linda urbana, é o melhor 4x4 da realidade. Aí você pode dizer um veículo de tração, de quatro rodas ou uma câmera fotográfica, né? E você vai analisar. Qual é o jogo de sentido empregado em cada um dos slogans? A TV que faz bem. Aqui, né? O slogan, ele joga com a duplicidade de sentido. A TV que faz bem, a TV que faz bem ao espectador. Colheres, cheguei. Joga-se com as colheres, né? Mulheres, cheguei. Que é associada a um homem muito desejado pelas mulheres. Não é lenda urbana, é o melhor 4x4 da realidade. Empregou-se a antítese, né? Lenda urbana, realidade. É um jogo com duplo sentido, tá certo? De uma foto 3x4, né? Isso é um retrato da realidade. Um automóvel 4x4, com tração das quatro rodas, enfim. Bom? Aí você passa aí pra página 90, né? Aí você pede. Fazer a empresa. Aí você vai colocar. O uso do itálico sugere velocidade e o pássaro voo, né? Que é da TAM. Do Banco do Brasil, os dois Bs se cruzam formando o cifrão, né? Que é do dinheiro. De uma empresa de pneus, parte da letra P. Se estende até o final do nome sugerido, elasticidade da borracha. Da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ao SESP. O traço colocado entre o EO e o S forma uma nota musical com uma letra. Bem interessante, bem criativa. Que o antecede remexe à arte da bandeira. E seria de São Paulo, formada com as palavras que compõem o nome da orquestra, né? Ou também pode ser a batuta do maestro, tá certo? Do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Os elementos gráficos usados representam estilizadamente a água pelo qual, ao leito de um rio, tá certo? E aparece em azul claro. O que simboliza a pureza, a flora e a terra. E pelas folhas verdes e a fauna e o ar pela silhueta de um pássaro. Da marca de café, a tipologia escolhida explora na primeira letra o O da palavra ponto. Ideias que associam no único ícone a marca e o produto. O ponto vermelho no meio da letra, branca, lembra uma xícara de café. Vista de cima, né? O fundo escuro e as linhas claras integram o conjunto e destaca a marca na expressão café do ponto. É muito legal. Você vai associando aí as observações. Na página 91, pede para que você faça a sua vez. É a sua vez de clicar, né? 91, 92 e a 93, certo? Então, a gente fica aí aguardando essas observações de vocês. Baseado exatamente nas outras questões que eu fiz questões de datar com vocês, tá certo? E você vai fazer o seu, cria-fazes, títulos. E claro, sempre associando a imagem que vocês estão vendo. Tá bom? Então, um abraço carinhoso. Vamos ver aí a indicação, né? Vocês vão ler Lua Maravilhosa. Está lá na página 95 e vão responder as questões de 95 a 100. Na próxima videoaula a gente volta com essa proposta de correção, tá bom? Um abraço carinhoso. Fique com Deus. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. É só entrar em contato comigo e a gente vai esclarecendo. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.